Olá pessoal, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês xarope de gengibre. Ele é bom para dor de garganta, rouquidão, gripe, previne de várias viroses, é um ótimo remédio caseiro. Então, vamos lá? Para o nosso xarope de gengibre, nós vamos usar um pedacinho de gengibre, mais ou menos desse tamanho. Vamos descascar e cortar em rodelinhas bem fininhas. Meio copo de açúcar, um pouquinho de água, vocês veem que é metade da açúcar, vocês me derem que vai dar metade. E uma colher de mel. Então, agora vamos pegar o gengibre, descascar e cortar em rodelinhas. Já descasquei e cortei o gengibre em rodelinhas. Agora vou colocar em uma panela e levar ao fogo. Coloquei aqui no fogão, em uma panela pequena, vocês podem usar também em canecão, utensílio que vocês tiverem aí. Agora vou colocar o açúcar. Estou usando metade de um copo americano. Colocar o açúcar. Já coloquei. Bom, pessoal, agora eu vou ligar o fogo. Vou deixar o fogo baixo. E vamos começar a mexer. Porque aí vai começar a dourar o açúcar. Assim que começar a dourar o açúcar, eu mostro para vocês. Vou mexer bastante até começar a dourar. Tem que ir mexendo, não pode parar. Vocês veem? Está derretendo. Vocês ajeitem assim e vão mexendo assim para derreter por igual. Vocês veem que já derreteu o açúcar. Agora eu vou colocar uma colher de mel. Colocar uma colher de mel. Misturar. Em seguida eu vou colocar a água. A água é metade do açúcar. Vocês veem que ficou umas pelotas de açúcar. Vamos deixar ferver um pouco para que derreta e engrosse e vire o xarope. Vamos aguardar um pouco. Mas pode dar uma mexidinha, não tem problema. Bom, pessoal, já derreteu já o açúcar. Desempelou todo. Vocês veem que virou um xarope mesmo. Agora eu vou desligar o fogo. Deixar que esfria para pôr no vidro. Para o fogo. Está maravilhoso. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais grosso, é só deixar um pouquinho mais no fogo. Mas eu acho que está me ligado a certa aqui. Vocês veem como é que está. Basta agora esfriar. Colocar no vidro. Aí vocês tomem. De manhã à noite, era o que vocês acharam melhor. Em jejum. É um ótimo remédio. Para dor de garganta, rouquidão, imunidade baixa. Vocês vão ver. Para gripe. Bom, pessoal, nosso xarope já esfriou. Agora eu vou colocar aqui num vidro. É maravilhoso esse xarope. Vocês vão comprovar. Mas vocês tomem. À noite, à de manhã. De manhã é bom em jejum. Mas vocês tomem a hora que vocês quiserem. Não faz mal. O horário. Porque ele é ótimo. Já coloquei no vidro. Vocês veem. Maravilha. Vou mostrar para vocês. Até englossou um pouquinho mais. Está pronto. Além disso, ele é delicioso. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhem. Toque o sino. Porque sempre tenho novidades para vocês. Obrigado. E até lá. Tchau, tchau. E aí, tchau.